Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vocês já sabem, quando eu venho de toalha na cabeça, algum creme de pentear eu trago pra vocês. E hoje eu fui desafiada pelo canal da nossa amiga Cachinhos da Angel a usar esse bonitinho aqui, Escala Mais Cachos. O meu cabelo é um 3B e o dela é um 3C a 4A. E nós duas vamos usar esse mesmo produtinho. E depois de você ver esse vídeo completinho, você vai aqui na descrição, eu vou deixar o canal dela e você vai lá ver o que ela achou desse produto e como o cabelo dela se portou a esse bonitinho aqui. Tá bom? Mas se já gosta desse tipo de vídeo, já deixa aquele like pra ajudar a decinha. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações pra sempre receber o próximo vídeo e vamos mostrar o que esse bonitinho tem a nos oferecer. Beleza? Então vamos lá. Esse bonitinho aqui é o Escala Hashtag Mais Cachos. Ele é 100% vegano, zero origem animal. Ele é 2 em 1. Eu só usei ele como creme de pentear, não usei ele como creme de hidratação, tá? Ele é para cabelos cacheados e para cabelos crespos, tá? Ele contém depantenol, óleo de rícino e manteiga de carité. Ele é recheada em óleo. Se você gosta de óleo, bora adquirir esse bonitinho aqui. E ele foi apenas R$ 7,00 e contém 1kg, que ó, dura muito tempo. E ah, e ele é 100% liberado. Então, eu já lavei o meu cabelo, como vocês sabem, com shampoo e condicionador. Vou soltar aqui o bonitinho. Já lavei ele aqui. Não passei nenhum creme de pentear nem nada. Só saí do banheiro e coloquei, ó, a toalha e mais nada. Eu vou finalizar aqui para vocês e depois eu vou falar o que eu achei, o que eu deixei de achar dele, tá? Você já sabe como eu finalizo, então vai ser Vapti Vapti. Eu não vou mostrar o passo a passo, só o comecinho. Que eu tenho já vários vídeos aqui de finalização de creme de pentear. Então, eu vou fazer Vapti Vapti e voltar para vocês com o resultado. Combinado? Vamos abrir aqui o lindinho. Ó, já usei bastantinho ele. Vou mostrar a espessura dele aqui. Ó. Ele é nem muito ralinho, mas também não é tão grosso, ó. Aqui, ó, tá vendo? Mas pode ver que ele é bem brilhosinho, porque contém muito óleo. E bora passar aqui no cabelinho, né? Então, pessoal, eu já finalizei o bonitinho aqui. Vocês sabem que a escala deixa essas partinhas brancas, sabe? Mas depois ela some, viu? Não se preocupe. Eu não usei tudinho que estava aqui na tampa. E daqui a pouco eu volto com o resultado. Duas horas depois... E olha esse cabelo, pessoal. Olha a definição e o brilho que ele deixou. Olha a parte de trás. Todo definido. Parece que eu fiz fitagem. Eu não fiz nada de fitagem. Então, gente, vocês viram o resultado desse bonitinho aqui. Ó, ele deixa com pouco frizz. Bem pouco frizz, tá? Ó. Como eu mostrei no começo. Ele fica muito durinho, sabe? Mas nada que você solte com a mão. Ele é muito nutritivo. Muito, muito nutritivo. O meu cabelo parece que está molhado, não parece? Com esse brilho assim. É por conta do óleo, mas o meu cabelo está seco, seco. Sabe? Ele deixa parecendo que eu tenho pouco cabelo. Ele não arma. Sabe? É... Então, se você gosta de bastante definição, definição ele vai deixar. Só não vai deixar o seu cabelo com volume. E vocês sabem que eu amo volume de todas as formas. Então, lógico, ele é ótimo. Eu gostei dele. Mas... Ah, o que eu senti falta foi do volume. Mas deixou um brilho maravilhoso no cabelo. Tá? Um brilho... Olha, que... Não sei se vocês vão dar pra ver por aí. Não deixou com frizz aqui, ó. Tá vendo? Tem esses frizz aqui que eu fico mexendo. Mas olha isso aqui, ó. Tem bem pouquinho frizz. Bem pouquinho mesmo. Mas parece que eu tenho pouquíssimo cabelo. Sabe? Porque ele ficou muito murchinho. Sabe? Mas... Eu gostei bastante. A Scala tá de parabéns. Ela tá vindo cada dia com... É... Vamos falar? Com produtos maravilhosos desse de potão de um quilo. É... Tá me surpreendendo cada dia mais. Porque eu só conheci o coquetel de fruta quando... Era muito antigamente, né? Quando eu era novinha. Mas... Com essas... Com essa linha... Divino potão. É... Hashtag mais cachos. É... Tem o amido de milho. Nossa, Scala, vocês estão de parabéns. Então, eu gostei muito. É... Acabando esse vídeo aqui, você vai lá no canalzinho da nossa amiga, Caixinhos da Angel, e vê o resultado no cabelo dela, que é 3C A4A. E vê o que ela achou do resultadinho do hashtag mais cachos. Eu gostei. Está aprovado esse creme. Tá? Lógico, eu preferia mais volume. Mais a definição. Nada que um pente garfo não faça seu cabelo ficar com volume. Mas esse foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Se já gostou, já deixa aquele like com a ajudadecinha. Se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho de notificações para sempre receber o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. E comenta aí o que vocês achou. E vai lá no vídeo da nossa amiga e coloca a hashtag. Desça para ela saber que vocês vieram do meu canal. Tá bom? Se quiserem que eu experimentar algum creme de pentear, também deixe aí nos comentários que eu tento achar e trazer aqui para o canal. Beijo novamente. Tchau.